Conhecidos da vítima viram o corpo nesse terreno vago no final da rua Cronel, Virgílio Silva, no bairro Estância São José, e chamaram a polícia militar. O homem encontrado morto foi identificado como Benedito Pereira dos Santos, de 47 anos de idade. Além da polícia militar, estiveram no local peritos da polícia civil e agentes da funerária municipal. O corpo foi levado para o IML para passar por uma autópsia. Segundo a PM, no local não foi possível afirmar as causas da morte. Os solicitantes compareceram até o quartel da polícia militar, onde deram conta de que tinham encontrado um corpo já sem vida. E aí a polícia militar compareceu ao local, a perícia também compareceu, deparou com o corpo, Porém, não foi possível a perícia afirmar a causa morte. Não se pode afirmar que são marcas de violência, tem sangue no local. Então aí vai depender de um exame pericial futuro, para poder determinar se foi violência ou se foi algum tipo de acidente. Obrigado.